Boa tarde Macapá É um prazer inacreditável e maravilhoso estar aqui Onde o mundo se divide Onde uma coisa vai pra um lado e a outra vai pro outro Um, dois, um, dois Compramos presentes indo à feira Chinelos, mas muito peintecidos Entravessando a rua com cautela E protegidos pela ciência Amedrontados em fila na escola Sem camisa, brisa, chuva, ventania e o vento Entra dentro pela frente e vindo ser qualquer Velocidade A fila A luz é mais um bocado, um pedacinho do que O pai que empresta o golo para ela E ele, eles e elas somos todos outros E o palheteiro apaixonado Vemos que não dizem que quando embosso O lombo, as costas e as pernas O conforto do choro faz de couro Sem braços A fila A luz é o máximo, um bocado, um pedacinho do que A bolsa A Fisa O banco numets barato pra sobrar O direito que eu preciso pra comprar Muitas doites pra você Compramos presentes indo à feira Chinelos, mas muito bem vestidos Atravessando a rua com cautela E protegidos pela ciência Amedrontados e fila na escola Sem camisa, brisa, chuva, ventania O vento entra atento Velocidade A fila A luz é uma zumbugada Um pedaço do quê? O Pato empresta o colo para ela E eles, elas, elas, homens, todos, outros E o palheteiro apaixonado que eu não vi Encerro enquanto encontro o ombro As costas e as pernas do conforto Sofá de couro Sem braço A fila A bruta, um maço, um bocado, um petaço do quê? Um boquê, porque? A fila Que eu procuro mais barato pra sobrar O dinheiro que eu preciso pra contar Um boquê, porque? Eu vou te acolher a você É, 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 é. Tava com um cara que carimba apostas Que por descuido abriu uma carta que voltou Tomou um susto que lhe abriu a boca Esse recado vem pra mim, não pro senhor Recebo traque colando, dinheiro, papo, embulhado Em papel carbono e barbante e até cabelo cortado Retrato de três por quatro pra batizar do distante Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta do amor Levo o mundo que eu não vou lá Levo o mundo que eu não vou lá Levo o mundo que eu não vou lá Levo o mundo que eu não vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta, ele musicou Tava em casa, a vitamina pronta Ouvindo rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente, papel passado, presente Desembrilhado, vestido Eu volto logo, me espera Não tem que nunca comigo Eu quero ver nós dormir O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Levo o mundo que eu vou já E eu já fui Levo o mundo que eu vou já Levo o mundo que eu vou já Levo o mundo que eu vou Levo o mundo que eu vou já Mas esse cara tem a língua solta A minha carta, ele musicou Tava em casa, a vitamina pronta Ouvindo rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente, papel passado, presente Desembrilhado, vestido Eu volto logo, me espera Não tem que nunca comigo Eu quero ver nós dormir O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Ouvindo rádio a minha carta de amor Ouvindo rádio a minha carta de amor Levo o mundo que eu vou já Levo o mundo que eu vou já Levo o mundo que eu vou já Oh, 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 oh! Porque o seu gol saiu Porque o seu tempo caiu Porque essa flor se abriu Porque iremos viajar no verão Não será cão Quando você me ataca Quando essa febre baixar Quando o mundo te voltar Descongelada caminha na Sibéria Quando o imenso mundo é feito de zéia O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é teu, Sebastião Como escrever certo o seu nome Como comer se der fome Como sonhar pra quem dorme E deixa o cansaço acalmar lá em casa Como soltar o mundo inteiro com asas Virando o soro é que serão Dentro dos meus olhos virão Os dos imaginários são mal Tão fortes somos todos os outros que vivem E a vida assim então virá virá assim pra mim O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é bom, Sebastião O mundo é Sebastião Eu não sei o Sebastião O Mão Sebastião, o Mão Sebastião, o Mão Sebastião O mundo é bom E vocês todos O mundo é bom O que os assombros iriam me tratar Tanto como eu Quando o segundo sol pegar Para realinhar as órbitas de esclarecer E eu quando com assombro exemplar O que os assombros iriam se tratar O que os assombros iriam se tratar Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza O que os assombros iriam se tratar O que os assombros iriam se tratar Que eu fui lá fora e viver só um dia E a vida que havia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas de esclarecer Derrubando com assombro Ex-exemplar O que os assombros iriam se tratar Eu não pude acreditar Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza E o que o seu telefone irá tocar Em sua nova casa que aplica Agora fica incluída nessa minha conversão Eu só queria te encontrar Eu só queria te encontrar Eu fui lá fora e viver só um dia E a vida que havia sem explicação E o seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga E agora brilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te encontrar 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 Explicação, meu Deus Explicação, explicação É uma índia com colar A tarde linda que não quer Se for dançar as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor o que está acontecendo O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo O mundo estava em paz quando você chegou E são dois filhos em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo O relíquio imenso desse amor O relíquio imenso desse amor O relíquio imenso desse amor É com seu vidro que eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecer O que está amanhecendo Se não vou beijar seus lábios quando você O relíquio imenso desse amor Quem nesse mundo faz o que é durar O que você está amanhecer O que você está fazendo 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 Amém. Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero que eu se posto aqui Desfaz o vento, o que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus Tão os seus que peçam Pros versos meus Tão os seus que esperem E que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Mas antes nem mais Eu fico onde estou Prefiro como o que não há Distante Tem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro que eu estou Ainda lembro que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos meus Tão os meus que peço Dos versos meus Tão os seus Que esperem e que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Mas antes nem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Mas antes nem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos seus Tão meus São meus Que peço Pros versos Meus São seus Esperem e que os aceitem em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Mas antes nem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Às vezes sem mais Eu fico onde estou Eu digo que eu sou contigo do que vai Prefiro continuar Distante Agora muito mais O que é que foi assim E assim será Que vai Que vai É que vai Amor Amém. 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 Nos alinhios que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atrague fio. Dos raios do castelo a me despeço e vou A terra tem que encontrar Em um lugar onde eu sou Eu não quero mais dormir De olhos escuros me esquenta o sol Eu não espero que o revolver venha a explodir A minha testa se anunciou Até a fé devagar Foi o destino do azar E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu ar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E você que me... Eu não quero mais Sentir... Sentir... Dos arespinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me... Atrai-me Do céu e do castelo a me despeço e vou A pé até encontrar Um caminho ou lugar Onde eu vou... Onde eu vou... Se você puder me olhar Se você puder me ter enxergado E se você trouxer o seu ar Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu cuidarei Vem de mim Eu vou cuidar Do meu jardim Eu vou cuidar Cuidarei Cuidarei Do meu jardim Cuidarei Cuidarei Eu cuidarei Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de vocês e de mim De vocês e de mim Tchau Música Vamos combinar o seguinte Agora é só com a gente A banda, vocês Então vamos fazer uma sequência de três músicas Mas daí, bicho Dependendo do que vocês fizerem Eu pulo pra aí E vamos tomar cerveja Música Amor igual ao seu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual E que eu nunca mais terei Amor que não se mete Não se repete Amor Amor que não se mete Amor que não se pede Não se repete Amor que eu nunca vi igual E que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Amor que não se pede Não se repete Amor Amor que não se mete Amor que não se mete Não se repete Amor Vamos pra segunda Música Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Da onde você mora Aonde você foi mora Aonde foi Eu não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você E volta pra mim Amor Seu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se mete Amor que não se pede Não se repete Amor Amor que não se mete Amor que não se pede Não se repete Amor Agora a gente vai pra segunda Pela segunda Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi mora Agora eu sei Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você Um coração Um coração Um coração Um coração Let's get together E se sentir bem Eu hear as crianças Um coração Um coração Um coração Um coração Dê a fé e a praia Dê a fé e a praia A CIDADE NO BRASIL E eu acordo preocupado com as providências Como uma conta no banco Que eu não tenho dinheiro pra pagar Isso me atlige e atrapalha Prazer que eu não me dei conta De outras coisas Que eu deveria cuidar Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não pode ser assim Tão ruim Dos meus filhos eu sinto saudade Eu tenho medo que eles acham Que eu não sinto a falta deles Como eu acho que eles sentem de mim Pego o meu carro pelo asfalto Cuso um sapato da mesma maneira Por influência do meu, meu, meu pai Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não pode ser assim Tão ruim Há quanto tempo eu conheço você Há quanto tempo eu ainda vou precisar E eu dependo do que ela não entenda Eu pretendo apenas Se você saiba que ele tá vendo Se eu acordo Preocupado com as providências Tomo uma conta no banco E eu não tenho dinheiro Dinheiro pra pagar Isso não me aflige Atrapalha Faz com que eu não me dê conta De outras coisas Que eu deveria cuidar Então me diga Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não deve ser assim Tão ruim Dos meus filhos eu sinto saudade Eu tenho medo que eles acham Eu não sinto a falta deles Como eu acho que eles sentem de mim Pego o meu carro pelo asfalto Cuso um sapato da mesma maneira Por influencia do meu pai E também digam Se você ainda gosta de mim Porque de você eu gosto Isso não deve ser assim Tão ruim Há quanto tempo eu conheço você Há quanto tempo eu ainda vou precisar E eu Dependo do que eu não entendo Eu pretendo apenas Que você saiba O negócio é o seguinte Acho que tá na hora de todo mundo tomar um banho De Rio Sei lá De cerveja De amor E a gente vai tocar a última música Então vamos nessa Seu pai não tinha educação E da Lilian não era um grande coração Nem andando a vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas eu fiz Pelo muito tão tão anão Levantado do céu Explorando o pedão Chorei meu pai Se for a sorte O amor no meu ombro O seu leito de morte E disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar pra mim Três dias depois de morrer Meu pai Eu queria saber Mas não gostava nem a pena Estou O amor lembrava de sua dor E todo dia antes do som Saíra Trabalhava sem me distraver Às vezes Acho que não vai dar fé E eu queria mais Mas onde eu estiver Eu sei muito bem É o que ele quis dizer Meu pai E eu me lembro Não me deixo esquecer Felipe Marfim A vida é pra valer E o fim do meu é o melhor Seu destino eu sei E conta E então um dia uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos 13 anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo em minha foto Eu queria jogar Mas perdi a aposta E trabalhava feita um burro nos campos Só via carne e se mova Sentando Seu pai cuidava de toda a família Se eu pensei Segui a mesma filha E toda noite minha mãe E orava Deve nome da ponte Eu roubava Dez anos passaram Que serão meus irmãozinhos Antes levaram Minha mãe que era a ponte Chorei Meu pai Com a mão do meu ombro Ele se ouve Eu me lembro de morte Mas vim Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Com a mão do meu ombro Mas vim A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino E pra todos aqueles que acreditam Que a vida pode ser melhor Quando ficar diferente Levantem suas mãos para o alto E batam Palmas Agora pra sim E o seu destino E o seu destino Música Amém. Eu gostaria de agradecer no contrabaixo Felipe Cambraia. Na bateria, na bateria Mauro Manzoli. E na guitarra, Carlos Sensual. Eu gostaria de agradecer também a produção do Bem Brasil, a Ana Almeida e a vocês, principalmente, que vivem nessa terra linda. Muito obrigado.